No vídeo de hoje eu vim trazer uma maquiagem com produtos que vocês escolheram Eu deixei uma votação lá no meu Instagram e pedi pra vocês votarem, escolhessem Inclusive se você ainda não me segue no Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo É só você ir lá, me seguir, curtir, comentar Enfim, não vou ficar falando muito aqui, mas é basicamente isso Eu pedi pra vocês votarem em produtos, fiz assim, aquelas enquetes do Instagram, sabe? Vocês votaram e eu vou deixar aparecendo aqui os resultados e tal conforme eu for passando os produtos Tô super ansiosa pra fazer esse vídeo e o que eu achei muito engraçado foi que vocês me conhecem muito bem E vocês conhecem muito bem o meu tipo de maquiagem porque vocês votaram nos produtos que eu amo E eu fiquei tipo, mas gente, eu sempre mostro E aí eu tentei pegar aqui, tem até um produto que eu não mostrei no Stories Mas depois eu vou falando, eu sempre adianto as coisas, né? Se você é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho vermelho Que é só você clicar lá e você fica por dentro de todos os vídeos, todas as novidades Ativa os sininhos da notificação porque você sempre sabe quando tem vídeo novo aqui no canal Pra ver esse lindo rosto sem maquiagem E também deixa o seu like pra mim que é super, super, super importante Se vocês querem que eu faça mais vezes esse tipo de vídeo de vocês participando E vamos começar Vou começar então com o primer Deixei duas opções de primer e vocês escolheram esse primer aqui da NYX Que eu até mostrei no meu vídeo de favoritos de abril agora E como eu disse que vocês votaram nas coisas que eu estou mais gostando no momento Eu estou amando esse primer porque ele dura muito na maquiagem Ele é assim, ó, bem branquinho E ele tem uma textura assim líquida Não chega a ser aquelas texturas em gel mesmo não, sabe? Ele é um primer bem liquidozinho Eu gosto de aplicar aqui todo na minha zona T E ele deixa o rosto muito sequinho E eu sinto que a maquiagem, tipo, dura muito tempo Próximo produto, base Eu deixei duas opções pra vocês Uma que eu sempre uso, que eu amo, que é da MAC E a outra que é essa aqui, Born This Way Já usei ela também em alguns vídeos aqui Eu gosto muito da cobertura dela Acho que ela tem uma cobertura muito boa E também ela deixa uma pele bem nesse aspecto, assim, Born This Way, sabe? Tipo, nascer assim Deixa a pele com um viço brilhoso, bem bonito A única coisa que eu não gosto dela É que ela tá um pouquinho escura pra minha pele Em contraste, assim, com o pescoço Então eu tenho que trazer ela aqui bem embaixo Pra poder conseguir usar E também... Eu não sinto que ela dura tanto Esse primer tá ajudando ela a durar mais Mas eu não sinto que ela é uma base, assim, de longa duração E ela acabou de ser lançada no Brasil A Too Faced tá chegando Na verdade, ela chegou com muitos, muitos, muitos produtos Tipo, paleta, iluminador E essa base aqui foi uma das que chegaram E digo bastante Eu acho que o preço dela tá bem ok Assim, tá bem na faixa de MAC e tal Centro e pouquinho Lógico que é um preço caro Mas pra base importada Eu achei que o preço veio ok Ó, dei três negocinhos de bump aqui E vou espalhar no rosto todo Inclusive, eu acho que eu espalhei muito Eu peguei muita base Porque ela é uma base que rende muito Eu sinto, pelo menos, que a cobertura dela é muito power É bem bonita E olha o brilho que fica aqui, assim, ó Na pele Eu acho que fica lindo Com uma pele mais natural Mas se vocês também quiserem uma resenha bem completinha De todos os pontos Como eu tenho feito por aqui Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu faço sobre essa base Agora eu vou passar para as sobrancelhas Que é a que eu sempre aplico aqui no canal Mas vocês votaram Então eu vou aplicar Eu tinha até colocado uma outra opção Que eu não gosto nem um pouquinho Mas, como eu disse Vocês me conhecem bastante Votaram nas coisas que eu mais gosto Próximo passo Eu vou direto para as sombras Para fazer os olhos Logo depois eu termino a pele Pedi para vocês votarem entre sombra mate E sombra brilhosa Vocês votaram em sombras mates Então eu vou usar essa palhetinha aqui Da Urban Decay Que ela só tem tons mate Inclusive eu mostrei para vocês ela No vídeo de paletas favoritas E ela é maravilhosa A pigmentação dela É uma das melhores da Naked Vou aplicar essa sombra aqui nude Vou pegar ela Vou aplicar na pálpebra toda Como o nome diz Ela é bem neutrinha Só para matificar a pálpebra toda E agora Eu vou pegar esse marrom aqui Bem quente Para a gente começar a fazer o côncavo Ó, estou tentando fazer uma maquiagem mais diferente Do que normalmente eu faço Então eu vou trazer ela Estou trazendo ela até aqui Ao cantinho interno Sem aplicar aqui no meinho E ó, eu peguei uma sombrinha mais berinjela E apliquei só aqui no cantinho externo Só o restinho do que está sobrando da sombra roxa Eu estou trazendo para cá Para não fechar muito o meu olhar Mas também dar uma continuidade para a maquiagem E aí como eu esfumei bastante Aqui assim no cantinho Acaba perdendo um pouquinho da concentração Porque eu esfumei Eu venho aqui e dou uma reforçadinha Dando algumas batidinhas Para não ficar nem um pouco marcado Porque senão vai estragar todo o trabalho que eu fiz E aí eu esfumo aqui mais um pouquinho As beiradinhas da sombra E aí agora eu vou aplicar a sombra Que eu apliquei antes Aqui no meinho do olho E aí agora eu vou pegar a sombra marronzinha E vou fazer aqui ó Vou pegar também a berinjela E vou pegar um pouquinho de preto só E aplicar aqui ó Bem rente ao cílio E eu acho que o mais legal Que eu quis mostrar aqui É que dá para você fazer uma maquiagem super power De repente até para uma festa de casamento Para uma formatura Sem você usar nenhum brilho Não necessariamente você precisa Só estar com uma maquiagem super power Se você passar um monte de glitter Sabe? Vocês escolheram um delineador em caneta Eu não vou puxar gatinho Porque eu acho que vai ficar muito Se eu puxar um gatinho aqui agora E aí eu perguntei para vocês Se vocês queriam cílios proxiços E a maioria respondeu que não Que eu queria só rímel Então eu vou aplicar um Curvexzinho aqui Antes e depois eu vou aplicar Só uma máscara de cílio Nossa, tem muito tempo Que eu não aplico o Curvex Agora eu vou aplicar a máscara de cílio Enfim, vou aplicar um corretivo líquido Esse aqui é da Catrice Bem baratinho Vocês botaram nele É o que eu tenho mais usado de todos E tá acabando Só de aplicar nesses pontinhos E aqui assim também No cantinho do nariz, sabe? Que é onde tem um pouquinho de vermelhidão E aí com o pincelzinho eu venho espalhando E vocês botaram no uso de pó translúcido Então vou usar esse aqui da NYX E vou aplicar uma maior concentração aqui Onde tem o corretivo Deixa eu deixar isso aqui Mais matezinho O pó translúcido é legal pra abaixo dos olhos, sabe? Onde você realmente ilumina E também no ponto T do rosto Que é normalmente um dos pontos que você também ilumina Porque é o centro do rosto, né? E eu não dei sugestões pra vocês de contorno Eu esqueci Então como eu esqueci Eu não vou aplicar contorno aqui nesse vídeo Eu vou aplicar um blush E o blush que eu coloquei lá era um da MAC Mas eu já tenho usado ele em alguns vídeos Então eu vou usar esse aqui da Debalme Mas eu pedi pra vocês votarem entre mate e brilho E esse aqui é mate Iluminador Ele é o nude castanhelho da Candice Berenice Achei que fosse outro Não é castanhelho, né? É castanhelho Já me falaram isso E eu continuo falando errado E essa é a maquiagem que vocês escolheram junto comigo Que vocês escolheram todos os produtos Eu achei que ficou muito bonita E como eu disse pra vocês Eu quis fazer uma maquiagem pra quem não gosta de brilho Porque vocês votaram muito mais em mate, né? Mas que mesmo assim tivesse um destaque Pra vocês verem que não necessariamente Só maquiagem brilhosa é chique, elegante Serve pra ocasiões especiais Você pode estar linda com uma maquiagem mate Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado desse tipo de interação Não esquece de se inscrever aqui no canal Como eu disse no início do vídeo Pra você sempre ficar por dentro de todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!